Música Carlos Gomes assumiu há 8 meses a direção da PSA Peugeot Citroën na América Latina e já chegou dizendo que a intenção das duas marcas é vender 500 mil automóveis por ano no Brasil ou melhor, na região. Como que vocês vão fazer isso, seu Carlos? Muito simples, como sempre fizemos em todo lado, ou seja, oferecendo as nossas marcas, oferecendo produtos de qualidade, oferecendo produtos que trazem tecnologia que os consumidores não têm acesso e sobretudo mostrando que o nosso design e a nossa plataforma de produtos é uma das melhores que existe no mundo. Como sabe, a PSA é o segundo construtor europeu, nós fizemos no ano passado 14,1% de cota de share, vocês dizem share aqui no Brasil, na Europa, e isso diz que a PSA é um construtor que tem 200 anos no mercado mais difícil do mundo e se consegue ter essa porcentagem ali, aqui também, com trabalho, com produtos, com estratégia, com rede de concessionários, vamos também chegar lá, com certeza. Carlos, você tem uma experiência muito grande na área de vendas na Europa. Do que serve essa sua experiência que você adquiriu na Europa, agora no Brasil? Olha, estou a tentar perceber do que é que vai servir. Ou seja, eu estou há 22 anos na indústria automóvel, sobretudo na Europa, eu trabalhei nos mercados portugueses, espanhol, francês, italiano. Eu tive fundamentalmente dois grupos até agora na minha vida, eu tive 8 anos na Renault e 12 anos na Fiat. O mercado europeu é um mercado diferente, é um mercado que há 10 anos atravessa, digamos, uma crise sucessiva. É preciso perceber que o mercado europeu é um mercado que tem muitos problemas para resolver, fábricas instaladas há 100 anos, é um mercado de maturidade, é um mercado onde não se pode fazer aquilo que se quer fazer, não se pode bater um piscar de olhos e fechar uma fábrica, existem questões salariais, questões laborais, questões sociais, mas é um mercado muito interessante porque é o mercado mais competitivo do mundo, é um mercado onde estão todas as marcas instaladas, o único onde estão todas as marcas instaladas do mundo, então é um mercado que dá um background muito interessante. O mercado brasileiro é um mercado completamente diferente, é um mercado emergente, é um mercado de crescimento, é um mercado relativamente jovem. Nós estamos aqui há 10 anos, a PSA está aqui apenas há 10 anos, eu diria, apenas há 10 anos. Nós abrimos a nossa fábrica em 2001, cumprimos neste momento a nossa infância, vamos entrar na fase da adolescência e, portanto, eu acho que é preciso perceber um pouquinho o que é que essas experiências europeias nos podem trazer, sem correr o risco de querer repetir as fórmulas e tendo a humildade também de perceber que há coisas diferentes que são necessárias para este mercado e que nós não podemos, obviamente, duplicar. Eu acho que, fundamentalmente, o que é muito importante é o respeito pelo consumidor, e esse é um dos valores que eu trago para aqui, é o respeito pelos concorrentes. Nós não somos todos os dias os melhores e, portanto, é preciso ter humildade para perceber isso e, sobretudo, a grande paixão pelo automóvel para trazermos para aqui coisas únicas, coisas que o consumidor quer, uma vez que o consumidor brasileiro hoje é um consumidor cada vez mais esclarecido, cada vez mais moderno e ele está a fazer uma grande mutação, passando de um consumidor que tinha produtos da antiga geração a um consumidor que hoje tem recursos e quer produtos da próxima geração. Terminado o primeiro trimestre do ano, aconteceu pela primeira vez na história das duas marcas Peugeot e Citroën no Brasil que a Citroën ultrapassou em vendas a Peugeot, crescendo mais de 20%, enquanto a Peugeot teve um recuo em relação ao ano passado de 11%. Por que você acredita que isso está acontecendo e como vocês traçam a estratégia para retornar o equilíbrio entre as duas marcas do grupo? Olha, nós, o que é que eu ia dizer? Em primeiro lugar, não é uma necessidade absoluta que as duas marcas estejam equilibradas. Isso, digamos que não faz parte da nossa estratégia. E também, por outro lado, é preciso dizer que nós somos o único construtor, a única montadora que tem duas marcas industrializadas no Brasil. Essa é uma coisa que o consumidor brasileiro e que a imprensa brasileira normalmente não foca. nós tomamos o partido, a opção, quando aqui chegámos, de trazer as nossas duas marcas. Portanto, obviamente que gerir duas marcas é muito diferente de gerir uma marca apenas. E as marcas, como se sabe, têm ciclos de vida. Tem a ver com os produtos. Umas vezes o ciclo de vida do produto é mais jovem, outras vezes o ciclo de vida do produto é um pouquinho mais antigo. Isso tem consequências, obviamente, nos números. E neste momento é o que está a acontecer. Ou seja, o ciclo de produto da Citroën é um ciclo jovem, recente. Nós lançámos o Aircross, que é um absoluto sucesso. Já é o segundo automóvel do segmento, tendo ultrapassado o Volkswagen neste mês de março. Fazemos 18% de share neste março. Então, a dinâmica da Citroën é neste momento muito boa. É uma marca percebida como premium no Brasil. Uma marca com uma boa imagem. E uma marca que nos últimos 2, 3 anos fez um grande trabalho de profundidade sobre a sua rede de concessionários, sobre a sua plataforma de serviços. E que neste momento tem uma equação ao cliente muito interessante. O cliente olha para a Citroën de uma maneira apetitosa, tem produtos novos. E, portanto, isso tem consequência natural no registro de vendas. A Peugeot é uma marca que, acredito, tem até mais potencial que a Citroën no Brasil. É uma marca que tem o nome do grupo. É uma marca de referência na Europa. É a primeira marca francesa no mundo. A primeira marca francesa no mundo. Então, é uma marca que tem um grande potencial pela frente. O seu leque de produtos é neste momento um ciclo de produtos que vem um pouquinho do passado. O 207 é um carro que tem algum tempo. O 307 e deem aspas. E só agora vamos começar a renovar claramente a linha de produtos Peugeot. Com este mês, no princípio de abril, lançámos o 408, como sabe. Está a ter um ótimo acolhimento. Vamos lançar brevemente, lançámos o RCZ no segundo semestre deste ano. Lançámos o 3008 no ano passado. Vamos ter para o ano também dois novos lançamentos. A Peugeot vai ter agora um lançamento por trimestre, a partir de agora, até 2013. E, portanto, isso faz parte de um novo ciclo. Eu acredito que a Peugeot, a partir de 2013, tenha completamente mudado a página da história. E penso que, em 2013 e 2014, vamos ter novamente uma Peugeot com uma dimensão e uma força que, diria, foi conhecida aqui no Brasil no início dos anos 2000, com o lançamento do 206, que gerou uma grande força de vendas e uma grande emoção. Então, eu acho que, neste momento, isso é natural. Eu gostaria, obviamente, que as duas estivessem a crescer o máximo, não é? Mas isso, nós pensamos que existem questões que justificam que, neste momento, a Peugeot esteja em uma fase mais de consolidação dos seus resultados e, portanto, numa perspectiva de crescimento futuro. E a Citroën está a andar por si próprio. Está a andar a ser próprio. Carlos Gomes, muito obrigado pela sua entrevista à Automotive Business TV.